O Paulo Gustavo, gente, foi um dos humoristas mais queridos do Brasil, todo mundo adorou o Paulo Gustavo, foi tema de carnaval e infelizmente o Paulo Gustavo acabou falecendo em meio a Covid-19, acabou contraindo o vírus, não resistindo. E ficou muito tempo internado, entubado, as pessoas querendo saber como estava o Paulo Gustavo. Na época, esse pastor aí que está na imagem, ele chegou a dizer para as pessoas orarem, disse que ele orou para que o Paulo Gustavo perdesse a vida. Mas olha só o que aconteceu com ele, ele também, ele acabou tendo um duro castigo nesse momento, matéria publicada pelo site, na telinha, pastor que orou pela morte do Paulo Gustavo é condenado pela justiça, está aí na tela para você. O pastor José Olímpio, da Igreja Assembleia de Deus, que orou pela perda do Paulo Gustavo quando ele estava vivo, foi condenado pela justiça de Galagoas por racismo e aí ele teria sido condenado a um ano, segundo as informações aqui do portal. E é isso, gente, a vida tem muitas reviravoltas, faz falta aí o Paulo Gustavo.